oi pessoal to aqui no mercado comprar vou comprar algumas coisas aqui tipo dar uma olhada aqui no leite por exemplo vou comprar o leite mais barato que sabe como é que era hoje em dia tudo pegar esse leite aqui só o dalha dalha é bom não é ruim não pegar esse leite situação tem muita coisa barata não na verdade pô tem um biscoito que eu adoro aqui só que eu acho que ele não tá aqui no momento não é um biscoito bom pra caramba só que ele não tá aqui no momento eu acho que eu não vou levar ele acho que eu pegar mais uns dois leite esse leite tá com preço bacana tá 2 e pouco pegar dois leite desse leva 3 porque daí eu vou fazer uns sacolé fazer um sacolé pra vender e prova 4 com essa coleta que tem um tem um crepe também que eu vou fazer para vender o crepe então quatro leite tá bom tá pra mim tá pra mim usar os quatro leite e aí o que acontece e aí o que acontece hoje em dia você vai no mercado e não consegue encontrar nada nada com preço bacana porque tudo alto né cara a gente fala pô mas a inflação acabou acabou nada ainda existe bastante porque o que tá aqui um pouco mascarada na verdade né hoje em dia tudo mascarado tudo tem uma máscara pra ninguém é pra mim ficar muito na cara naquela coisa portal mas é muito caro que você hoje em dia o cara que é assalariado consegue comprar nada segundo o seu salário não compra nada tudo vai embora compra alguma coisinha tal vai embora rápido embora rápido que não tem ó esse biscoito aqui ó cara esse biscoito é muito gostoso ele estava custando 299 299 agora o preço de 349 e tem um de leite que é maravilhoso desses biscoitos aqui o de leite é maravilhoso é muito gostoso só tem sal sal não rola só tem de sal 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 complicado entendeu ó creme crack ainda melhorzinho de que o de sal sabe a diferença do biscoito de sal e do creme crack o biscoito de sal tá dizendo algo de sal e o creme crack ele tem sabor mais amanteigado é um pouco mais amanteigado derrete um pouco mais na boca então para comprar o amanteigado é um pouco melhor no caso o creme crack o creme crack é bem melhor do que o amanteigado então é por um momento é isso mesmo geral tá caro pra cacete esse rosquinha aqui ó cara se eu senti tipo uma hora vem quebrado mas eu vou levar que minhas crianças gostam então eu vou comprar ele ele tem quebrado pra caramba achei cara aqui ó se maisena maravilhoso se maisendo aqui é muito gostoso muito mesmo vou levar mais isso aqui de maisena eu vou levar um maria desse a mesma coisa que falei do do água sal e creme crack a diferença desse maria e se casa é maria que mais ela é a quantidade de leite entendeu o maria ele tem menos leite que eu o maisena mas ele tem um pouco mais de amido então ele parece um pouco mais doce parece um pouco mais doce do que esse normal mas eu gosto gosto dos dois na verdade é aquela coisa eu tenho aquele macete aqui em quem goste de um pouco mais doce um menos doce então eu sempre levo dois para não ter dúvida é aí o que acontece massa não nem vou na massa cara não acho que você tem eu vou ver se tem aqui queijo ralado no mercado geralmente essas coisas assim que a gente vem no mercado tal é tudo em cima da hora tudo rápido e acaba acaba que quando você vai querer comprar alguma coisa basicamente não encontra né então você tem que ficar girando igual um pato então eu vou eu vou ouvir no laticínio vou no laticínio e ver se tem alguma coisa no laticínio sempre costuma ter alguma coisa na promoção por exemplo já achei essa manteiga tá com preço bacana 299 tá com preço muito bom muito bom deixa eu ver aqui danone nem compra cara eu não compro danone mercado nem pagando dinheiro é muito caro no mercado tem um tem um carinha aqui que ele vende danone vende balão de barato para caramba não vende aqui na rua na rua geralmente quem mora embaixada se compra na rua porque mais barato estamos na rua bem mais barato e é mais em conta também que eu ia comprar um queijo fazer um para fazer o crepe só que o que está muito caro porque está custando 11 30 esse pedaço aqui tá custando 36 40 reais um queijo de qualio tá muito caro queijo a qualio tá muito caro mesmo talvez esses outros aqui ó esse aqui é o queijo bola que eu vou bola que tá pessoa da cara também 34 reais aquilo então vou esperar um e baixar mais o preço do peixe vou comprar um mais em conta o que se expressa muito alto muito alto mesmo com mussarela e comprou mussarela litoral deixa eu ver se o litoral tá barato acho que não a matadela o padrão precisão com o setor é bom o comprei esse queijo aqui ó muito bom preço tava 19 reais tá um preço bacana 19 está com preço muito bom então comprei esse aqui pra só pra não sabe ficar no zero a zero aí agora eu vou lá fora e compra e vou comprar o e vou comprar o eu comprar o hambúrguer o hambúrguer tá com preço bacana também eu vou comprar o hambúrguer lá fora aqui não dá não porque tá muito caro lá fora eu compro o hambúrguer e teve mais o que vou comprar um biscoito manteiga ao vinagre comprar o vinagre agora para o vinagre para fazer comprar o vinagre fazer aquela experiência que eu fazia antes fazer experiência para tirar ferrugem de material só que quando fazer essa experiência vou fazer tipo um outro outro vídeo para mostrar ela só tem que saber que o vinagre também fica bem difícil lugar deles eles botam o vinagre perto do eles colocam o vinagre perto dos cereais eu acho que é tipo cereais eu acho que fica perto de cereais eu não coloco assim no vinagre então vamos ver lá se tem o vinagre aqui não é com certeza é no outro lado com certeza a guerra boa noite o vinagre ficou irmão o ataca que eu vi brigar tá valeu então o vinagre eles botam no último setor aqui Ele sempre coloca o O vinagre Junto com a parte de óleo e tal Só que como é poucas vezes que eu venho nesse mercado Eu não vi onde ficava Então já que eu tô vendo agora Eu vou pegar ele Pô não, é bem mais barato Porque esse mesmo vinagre aqui No outro mercado Tava 7 reais, olha o preço aqui 2 reais, e é um vinagre bom Tá muito barato Eu vou levar 2 Porque isso aqui Isso aqui é muito bom Ah, uma outra coisa que eu Que eu vou falar pra vocês também É tipo assim, quem Quem tem criança e tal Em colégio, sabe como é que é Colégio público né Eu não tenho condição de pagar um colégio particular Pra meus filhos Então eu boto os meus filhos num colégio público E geralmente Criança pega muito Pega essas coisas né Tipo, tem criança que pega piolho Essas coisas no colégio né Então pra matar Pra matar o piolho no colégio Eu vou colocar vinagre Vocês colocam Vinagre e tal Bota vinagre na Na cabeça da criança e mata piolho Mata mesmo Bota e abafa com Com um saco E fica tudo Tudo, tudo bom Realmente a cabeça Não volta mais A ter aquele Inseto chato Que é o piolho Realmente o piolho é um inseto muito chato E criança, criança tem muito Então E mais criança em Idade de colégio Elas que eu tenho mesmo Aí geralmente Pra matar é isso Pô, eu também tô aqui no Na situação do álcool Só que eu queria comprar um álcool Mas Tô vendo também que o preço do álcool Tá muito Muito alto Muito alto Acho que foi esse mesmo né Então é só esse mesmo Acho que eu não vou comprar mais nada Vou ver se lá no moço Se ele tem um hambúrguer pra me vender Já comprei o queijo Só comprar o hambúrguer agora Ah, eu vou ver o queijo ralado O queijo ralado A minha pessoa fala que é bom Comprar queijo ralado e tal Se tiver com preço bacana Eu compro o queijo ralado Vou ver o queijo ralado aqui Já é um preço bacana Eu compro Ah, esse tá barato Esse aqui é o parmesão E um ralado italianinho Queijo Tá caro não Tá barato Vou comprar esse aqui Vou comprar Cara, salsicha Vou ver se a salsicha Deixa eu ver como é que tá o preço dela Acho que eu vou comprar salsicha Meio quilo Acho que o meu quilo dela Vou comprar o meu quilo de salsicha Que tá com preço bacana também Comprei esse Acho que deu dois quilos de salsicha Depois eu vou ver aqui Mas Acho que deu algum Deixa eu ver aqui Quanto é que tem Da verdade Deu quanto Barato Doze reais Dois quilos Dois quilos de salsicha Então Agora Acabou Acabei de comprar agora Vou só apagar Pô, tinha visto dois inscritos meus Que falou comigo Há pouco tempo atrás Que tava conversando comigo Dois inscritos É bom Quando você vê inscritos Falando com você Entendeu É bem legal É gratificante Geralmente reconhecer o trabalho E As pessoas Reconhecem o nosso trabalho É legal Porque Você fica um pouco mais Inspirado Pra fazer Entendeu Quando alguém reconhece É bom Então É O reconhecimento É sempre legal É sempre legal Reconhecer o nosso trabalho Então é isso Agora O que eu vou fazer agora Agora eu vou pagar É Depois pra casa E Vou dar uma passadinha lá No No Cara lá Do Da É Vou passar lá No cara Que vende Que vende hambúrguer E pronto Acabando Então pessoal Sai agora do mercado Comprei o que eu tinha De comprar Agora eu vou Eu vou lá no No cara que vende O hambúrguer Eu tô aqui no Centro de Novo Campina Esse aqui é o centro Sai de mercado há pouco tempo Agora eu vou lá no No cara que vende Que vende hambúrguer Pra mim É Tem aquela coisa Aquela pechitinha no hambúrguer E Poxa E as crianças em casa Adoram hambúrguer Adoram comer essas coisas Então eu vou lá Pra É Pra comprar hambúrguer É Tchau.